Investir na B3 comprando ações de empresas brasileiras não vale a pena e nesse vídeo eu vou te contar porquê. Influenciadores famosos de finanças falam como se investimentos em ações na B3 fosse a oitava maravilha do mundo. E você iludido vai lá, cai no papo deles, investe na B3 e vê que não é nada disso. Eu vou trazer nesse vídeo 5 fatos sobre a Bolsa Brasileira que vai fazer você repensar o investimento na B3, em ações brasileiras. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de opinião, eu vou falar a minha verdade. Se for uma verdade diferente da sua, tudo bem, cada um tem a sua tese de investimento. Eu vou mostrar a minha tese nesse vídeo, é a minha opinião, é a minha verdade, é o que eu acho que é certo, mas em maneira nenhuma eu quero ofender você porque você tem uma filosofia de investimento diferente da minha. Esse vídeo é apenas uma opinião aqui no meu canal no YouTube. Então você pode colocar aí nos comentários a sua opinião, você vai ser totalmente bem-vindo aqui nesse canal para a gente debater com educação, lógico. Quem começar a xingar, falar muita besteira aí, eu vou bloquear sim, porque esse aqui não é lugar de baixaria. Mas para quem tem argumentos, quem quer argumentar, quem quer conversar e quem tem uma opinião diferente da minha, está muito mais do que bem-vindo. Então você pode colocar aí o seu comentário nesse vídeo. Outra coisa também, outro recado aqui também, é que se você está investindo na B3, você já está melhor do que a maioria dos brasileiros que nem investe. Então se orgulhe de não ser medíocre, de estar acima da manada, tá bom? E acompanha esse vídeo, porque você vai ver a minha opinião, talvez abra sua mente para novas possibilidades também. O primeiro motivo pelo qual eu não invisto na B3 é por conta do Ibovespa em dólar. Ibovespa em dólar é uma vergonha completa e não conseguiu nem ao menos superar o antigo topo antes da crise do subprime. Então não adianta nada o Ibovespa ter batido máxima histórica em reais. Não adianta nada, ele teria que ter batido máxima histórica em dólares. Esse aqui é um dos principais erros do investidor iniciante. Você vai avaliar os seus investimentos em dólares e não em reais. A maioria das pessoas que está começando fica avaliando o crescimento do seu patrimônio, o crescimento dos seus investimentos em reais. Isso é um grande erro. Mas por que isso é um grande erro? Porque o real não vale absolutamente nada para o mundo. O real é uma moeda lixo, o mundo está cagando para o real. Ninguém liga para o real, ninguém usa real além da gente. Diferente do dólar, diferente do euro, que são moedas utilizadas mundialmente, o real é uma moeda doméstica, uma moeda ruim, uma moeda que só se desvaloriza ao longo do tempo. Então não avalie os seus investimentos em reais, isso é um grande erro. O dólar é uma moeda global, todo mundo utiliza dólar. É o padrão monetário internacional. Você compara tudo em dólar. Então compare os seus investimentos também em dólar. Ah, Gabriel, mas teve uma injeção massiva de dólares na economia. O governo americano destruiu o poder de compra do dólar. Sim, o governo americano imprimiu muito dólar, principalmente ali no momento da pandemia. Só que mesmo assim ainda é o padrão monetário internacional. É ainda a moeda que baliza as outras moedas. Tudo a gente olha em dólar. Então se você tiver que escolher entre qual moeda que você vai comparar os seus investimentos, você vai olhar dólar e não real, tá bom? E aí a gente vem para a diferença entre rentabilidade nominal e rentabilidade real. Calma que eu vou te explicar de uma maneira simples, como você já está acostumado aqui no canal. É um pouquinho chato, mas eu vou te explicar de uma maneira simples. Rentabilidade nominal já diz o próprio nome. Rentabilidade que você só tem no nome. Você não está tendo uma rentabilidade real. Você está tendo uma falsa ilusão de que você está ganhando dinheiro. Mas às vezes a inflação está comendo todo o seu poder de compra. Então não adianta nada você ter tido uma valorizaçãozinha no seu capital se a inflação daquele país está muito alta. Então por isso que você deve comparar em dólar, tá? Porque a inflação do Brasil, se você ficar comparando o investimento em real, a inflação vai comer todo o seu poder de compra no longo prazo. Uma outra ilusão que muito investidor cai bastante acompanhando esses influenciadores famosinhos de finanças é sobre dividendos. Não adianta nada pingar um pouquinho de dividendos na sua conta se o valor daquela ação está caindo ao longo do tempo. Se a tendência do Ibovespa é de queda. Não adianta nada, tá? Então não adianta você estar perdendo de um lado. Você está ganhando de um lado e perdendo do outro, tá? Então por isso que você deve comparar o seu investimento em moeda forte para você saber se sim a sua riqueza está realmente superando a inflação. Mas eu adoro dividendos. Dividendo é muito bom. Dividendo é algo que você tem que buscar. Uma renda passiva para você ter que cada vez trabalhar menos para ter maior liberdade financeira. Só que você tem que aliar o dividendo em moeda forte, ou seja, você receber o seu dividendo em euro, em dólar, em libra, em moeda forte. Ou você ter renda passiva em criptomoedas, tá? Que aí você pode ter esse investimento dolarizado também porque as criptos já são dolarizadas, tá? Então você basicamente consegue trocar rapidamente essas criptos por uma stablecoin. É muito simples, 24 barra 7. Você não tem limitações da bolsa de Ah, só vai funcionar das 10 às 6 da noite. Não tem isso. A do cripto está todo momento aberto. Você pode pegar a sua renda passiva que você teve fazendo algum staking ou algum farm e converter rapidamente para dólar. Então você consegue dolarizar o seu patrimônio muito mais rapidamente também. E muita gente, acredite, tem a mentalidade de não se preocupar com dólar porque mora no Brasil. Ah, eu moro no Brasil, então eu não preciso me preocupar com dólar porque minha moeda é o real, não é o dólar. Mas isso também é um grande erro. E você sabe por que é um grande erro você não se preocupar com dólar? Porque tudo é cotado em dólar, meu amigo. Absolutamente tudo. Aquele pãozinho francês que você come no café da manhã que é feito de trigo é cotado em dólar. O arroz que você come junto com aquele bifão de carne e feijão ele é cotado em dólar também. Seu iPhone, seu Apple Watch, qualquer coisa é cotado em dólar. Então sim, o dólar é muito importante. Você sempre tem que estar de olho no preço do dólar. Então quando o dólar sobe, na prática você está perdendo poder de compra porque em alguns momentos o real sim vai se valorizar em relação ao dólar mas a tendência de longo prazo é que o dólar se valorize em relação ao real. Ele tem muito mais casos de uso. Ele é uma moeda global. Ele não é uma moeda doméstica. E aí tem muita gente que critica o dólar por conta da queda do dólar recentemente por conta do poder de compra do dólar estar muito ruim também por conta da impressão massiva de dinheiro. Só que demorou 80 anos para os Estados Unidos destruir o poder de compra do dólar. O Brasil levou somente 15 anos para fazer a mesma coisa. Além disso, durante esse período o Brasil trocou de moeda incríveis 9 vezes. Sim, nós tivemos 9 moedas recentes na história do nosso país. Então tem poucas certezas na vida. A primeira é a morte, que você vai morrer. Isso é inevitável. E a segunda é que o real brasileiro tende sim a se desvalorizar em relação ao dólar e em relação a qualquer moeda global. O segundo motivo pelo qual eu não invisto na bolsa brasileira é a baixa quantidade de ativos. Na B3 tem muita pouca opção para você negociar de ações. Cerca ali de 400 ações. É um número muito baixo de ativos. Você tem uma baixa variedade. Na bolsa americana a gente tem mais de 5 mil opções para negociar uma baita variedade de vários setores diferentes. E um outro dado aqui para você. Você sabe quantas empresas de tecnologia existem na bolsa de valores brasileiros? 10. Encheu uma mão só. 10 empresas apenas de tecnologia na B3. Você sabe na bolsa americana quantas empresas de tecnologia estão listadas? 784 empresas. E aí muitas pessoas tentam copiar a estratégia do Luiz Barsi com ações para ficar rica. Se você não conhece, o Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da bolsa de valores com uma fortuna acumulada de mais de 4 bilhões de reais. A estratégia do velho Barsi é muito simples. Comprar ações descontadas, ou seja, pegar ações em bons momentos, comprar essas ações que pagam bons dividendos e reinvestir os dividendos para criar aquela bola de neve. Só que tem um detalhe muito importante do Barsi. O Barsi começou a investir com 14 anos de idade. Sim, a maioria de nós estava comendo meleca nessa idade e o Barsi já estava lá comprando ações. A maioria das pessoas que assistem aqui o canal estão entre 25 e 44 anos. Então se você for replicar a estratégia do Barsi, você já está começando aí pelo menos 10, 15 anos atrasado. Quando o Barsi começou a investir, a melhor oportunidade do mercado de renda variável era sim o mercado de ações. E hoje a melhor oportunidade do mercado de renda variável está nas criptomoedas. Falando sobre variedade, só na Coengeco, que estão listadas lá, tem mais de 12 mil criptomoedas. A verdade é que muitas delas são porcaria ou são golpe, mas tem ótimos ativos também para você investir. E em um prazo de 5 a 10 anos investindo corretamente no mercado de criptomoedas, você pode ter valorizações que o cara que está lá na B3 comprando ações, fazendo essa estratégia do Barsi, vai ter talvez em 50, 60 anos, ou talvez nunca vai ter uma valorização que você tem no mercado cripto. E eu vou mostrar na prática isso ao longo do vídeo. Então, continua assistindo, não pula não, porque está bem importante. Terceiro motivo pelo qual eu não invisto na Bolsa Brasileira é o nível de governança extremamente ruim que nós temos nas empresas. E aí eu posso citar um exemplo claro aqui que todo mundo sabe. Americanas, uma fraude, uma fraude gigantesca da Americanas. Está todo mundo solto, ninguém foi preso. Uma fraude de somente 25 bilhões de reais, bi. E está todo mundo solto, ninguém foi preso. E demonstra que o Brasil é o país da impunidade. E é por isso que aqui tem um monte de vagabundo solto, inclusive o atual presidente. E o problema é que muita gente começa a investir no mercado de ações e vai montando posição e aí nem se deu conta de que talvez aquela estratégia não é para ela. Ela simplesmente replica o que um outro influencer faz e vai achar que aquilo vai dar certo para ela. E em muitos casos não vai dar. Eu estou tacando muita verdade de uma forma até certa forma agressiva talvez, mas é porque eu quero abrir seus olhos. O objetivo desse vídeo é te alertar. Esse é o objetivo desse vídeo. Não é para você ficar bravo comigo. É para que você entenda o que é que eu estou falando, mesmo que doa hoje essas verdades, esses tapas que eu estou dando na sua cara, mas para você acordar e ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. Quarto motivo é que o Brasil é um país especulativo. Investidores institucionais, investidores globais, eles olham o Brasil assim como você que está no mercado de criptomoedas. Olha airdrops, pré-vendas, shitcoins de cachorro. Ou seja, você quer colocar um troquinho ali da pinga para tentar ganhar um dinheiro muito grande ali. E você não arrisca a maior parte do seu patrimônio, a não ser que você seja meio louco de colocar muito dinheiro em uma small cap, essas açãozinhas que acabou de entrar na bolsa ou uma shitcoin aleatória. Você coloca um troquinho ali para ver se dá certo. E é assim que eles olham o Brasil. Eles vão investir o capital deles, a maior parte, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países que são muito melhores do que o Brasil. Eles não vão investir a maior parte do seu ativo em uma moeda fraca e em um país com tantos problemas. Então o Brasil é um país considerado especulativo para os investidores globais. Só que diferente de você no mercado de criptomoedas, que você não tem, de certa forma, um auxílio para você escolher bons ativos, a não ser você realmente estudando, se aperfeiçoando como investidor, no mercado financeiro tradicional tem as agências de classificação de risco, que mitigam bastante o risco de você cair numa furada. E essas agências são responsáveis por dar uma nota naqueles possíveis investimentos. Então você vai fazer a sua análise, você vai olhar também a classificação de risco e aí você tem uma certeza maior de que aquilo pode dar bom. E essas agências, elas não somente dão classificação para investimentos, mas também dão classificações para os países. E essa nota para os países é uma avaliação do risco financeiro de investir naquele país. E eles fazem uma análise de diversos fatores, como nível de endividamento do país, histórico de crédito e estabilidade financeira. E as principais agências de classificação de risco que temos hoje são Standard & Poor, Moods e Affiti. E as notas que elas dão variam de AAA a D. No grupo A estão os países com grau de investimento com baixo risco e com uma alta qualidade de ativos. E lá no final vai estar considerado aqueles países altamente especulativos. Países que têm a classificação C e D, eles têm um alto risco de dar calote, de inadimplência. É um país que é especulativo, que você pode esperar de tudo. Você não tem uma certeza de que você vai receber aquele capital, que o seu investimento, ele tem um potencial ali realmente. Você está basicamente especulando. Assim como tudo do Brasil, infelizmente, o Brasil vai estar na faixa de mediocridade. Ou seja, o Brasil está muito mais perto lá do fundo do que do topo. Assim como tudo praticamente do Brasil, ele sempre está com um pezinho no fundo do poço. Ele não entra. Mas ele sempre está ali com um pezinho no fundo do poço. Ele não consegue, ele não quer crescer. A verdade é essa. E, portanto, não é uma opinião isso. Isso é um fato. O Brasil é considerado um país especulativo para investir. Porque o nosso país é completamente imprevisível a longo prazo. Então, nenhum investidor global, em sã consciência, vai pegar 80%, 90% do patrimônio dele e colocar aqui no Brasil. Ele não vai alocar essa quantidade aqui no Brasil. Ele vai botar ali 0,5%, 2%. Ele vai botar uma quantidade pequenininha ali do patrimônio para ver se dá certo. E isso, logicamente, é ruim para o Brasil. Seria muito bom se os investidores globais investissem uma quantidade significativa no Brasil. E não vai acontecer porque o Brasil precisa fazer reformas liberais que permitem maior liberdade econômica e que tenha menos burocracia e mais facilidade de fazer negócios. Enquanto isso não acontecer, os investidores globais não vão investir uma quantia considerável do seu patrimônio aqui. E a realidade é que nós nunca vamos prosperar com um governo socialista no poder. Qualquer que seja. Todos os governos são ruins. Mas governos socialistas, eles gastam demais, só se importam em aumentar impostos e não fazem as reformas que o país precisa para realmente atrair esse capital estrangeiro. Então, cara, não tenha políticos de estimação. O Brasil é medíocre em boa parte por culpa deles. Porque o Brasil é um país maravilhoso. Como se não bastasse, a economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo graças ao protecionismo econômico. Isto é, quando o governo bota altos impostos para produtos importados com a desculpa de proteger a indústria nacional. Então, na hora que você for comprar um MacBook, lembre-se que boa parte daquele preço extremamente elevado do MacBook se deve aos impostos que são cobrados. E é por isso que um MacBook ou um Dell, um Acer, por exemplo, ele é muito mais caro do que um notebook da Positivo. É simplesmente surreal. Eu fui comprar uma capinha para o meu iPhone na Shopee. Se eu não me engano, era 1,50, 1,60 dólares. Era um negócio extremamente baixo. Tipo, estava abaixo daqueles 50 dólares. E aí tem um novo imposto aí do amor de 92% lá da AliExpress e de outros sites chineses também. Mas aí comigo, não sei o que aconteceu. Acho que o governo viu que eu acabo falando mal dele aqui no canal. Falou, 92% para o Gabriel não. Vou botar logo é 106%. É para você ver a insanidade que o governo vai na hora de arrecadar imposto. O governo está sedento, ele está chutando a porta, ele está entrando com tudo aí mesmo para arrancar o seu dinheiro através de impostos. Eu ainda sou obrigado a ver na mídia jornalistas falando que esse novo imposto curou o vício das compras em Shopee, em compras na Shen, nesses sites chineses. Como se você, consumidor, fosse culpado por querer pagar menos nos produtos que você compra. Então você que é pobre, você que é classe média baixa, na hora que você for comprar, por exemplo, um notebook, lembre-se que talvez você só vai conseguir comprar o positivo por conta dos impostos. Não é o capitalismo malvadão, não. E aí eu citei o exemplo aqui da diferença do notebook internacional, do notebook nacional, mas isso vale para praticamente qualquer produto. Praticamente tudo tem interferência do governo. Praticamente tudo tem pelo menos um pequeno grau de protecionismo econômico. que isso encarece e muito o preço dos produtos de qualidade. Agora eu vou dar um recado para vocês. Hoje ainda está muito fácil você mandar dinheiro para fora do Brasil. O IOF é relativamente baixo, é 0,38. Mas eu já vejo um movimento no futuro desse IOF, talvez dobrar, triplicar e por aí vai. Principalmente nesse governo que está doido para arrancar imposto. Então você que tem dinheiro no Brasil exclusivamente, você só tem dinheiro aqui, já começa a dar seus pulos, já começa a estudar para você aprender a tirar dinheiro do Brasil de uma forma séria e investir em mercados globais, como mercado de ações lá fora do Brasil e também no mercado de criptomoedas. Porque vai chegar um momento que vai ser talvez até inviável você mandar dinheiro para fora do Brasil. Vai ficar muito caro. Na Argentina hoje o imposto para você fazer compras internacionais, por exemplo, é de insanos. 30%. Você não ouviu errado. 30% para você fazer uma compra internacional. Então o argentino que vai lá para a Disney e leva o cartão que foi emitido na Argentina, o cara vai pagar 30% para o governo. É absurdo mesmo. Além disso, o governo argentino tabela a quantidade de dólares que você pode comprar e aí foi criado um monte de mercado paralelo de dólar. Dólar Coldplay, dólar Catar, dólar não sei o que, dólar Teletub, sei lá. Tudo quanto é dólar para tentar driblar essa restrição. E aí é insano isso aqui, né? Você ser impedido de comprar outra moeda só porque a sua moeda é ruim. E aí tomara que o governo do Javier Milley mude isso para os nossos hermanos. Quinto motivo é porque existem investimentos muito melhores no mercado de renda variável do que a B3. E é uma questão de escolha, é muito simples. Se você tem de um lado o Kwid e tem uma Lamborghini, qual que você vai escolher? Eu não tenho dúvida que se você bater bem na cabeça, você vai escolher a Lamborghini. E por que você escolheu a Lamborghini? Aí você pode colocar vários motivos, porque ela é mais rápida, ela é mais bonita, ela é mais confortável. E aí para mim não faz sentido eu pegar o meu capital e colocá-la numa ação da B3, que talvez me dê 100% em 30 anos que eu estou investindo ali, do que investir em mercados que eu consigo uma valorização muito maior, tendo um gerenciamento de risco correto para investir naquele mercado. E hoje o mercado de criptomoedas é a melhor oportunidade da nossa geração no mercado de renda variável para fazer muita grana, para pegar esse dinheiro hoje seu, que talvez é um dinheiro pequeno, e transformar esse dinheiro em um dinheiro que sim, você vai poder talvez viver de renda passiva no futuro, você vai conseguir multiplicar o seu capital numa velocidade muito maior. Conseguindo aí valorizações de 100%, de 200%, 500%, 1.000, 2.000, em um espaço de tempo extremamente curto, se você for comparar com outros investimentos em renda variável como ações brasileiras lá da B3. E aí você precisa sim de ter um gerenciamento de risco correto e precisa ter uma estratégia muito bem definida, porque o mercado de criptomoedas tem uma maior volatilidade, então essa volatilidade pode ser boa, transformar o seu capital numa fortuna ou também pode transformar o seu capital em pó. Então você precisa sim ter essas duas coisas muito bem definidas, o seu gerenciamento de risco e a sua estratégia. Muitos vivem com um salário mínimo e se espremer muito, ele consegue 100, 200 reais por mês para investir. E esse dinheiro para pessoas que têm pouco capital, ele precisa ser alocado em oportunidades para você multiplicar esse dinheiro de uma maneira mais rápida, porque você precisa sair dessa situação. E aí eu vejo duas formas para isso, ou você investe em um negócio próprio seu, você vai investir na sua educação para criar um negócio bom, para ser uma melhor pessoa ali, que vai oferecer um serviço legal, que vai aproveitar uma oportunidade e vender produtos que fazem sentido, ou você vai para o mercado de criptomoedas. Mercado financeiro, para quem tem pouco dinheiro, tem que ser o mercado de criptomoedas. Porque 200 reais, 100 reais investido mensalmente no mercado de criptomoedas, tem sim potencial de mudar a sua vida. No mercado de ações, eu não acredito. Principalmente se você está nessa faixa aí, que a galera que me assiste está nessa faixa, entre 25 e 44 anos. Você está buscando nesse momento é multiplicar o seu patrimônio. Você não tem tempo para ficar fazendo estratégia que você vai ficar 40, 50 anos investindo. E agora eu vou te mostrar um pouquinho do potencial que você tem investindo em criptomoedas. Na tela você consegue ver o gráfico semanal da Ethereum. Em 385 dias, a Ethereum subiu 2.138%. Ou seja, um pouco mais de um ano para você ter uma valorização desse tamanho. Medir-se na B3, medir-se no mercado de ações, você consegue algo parecido com isso, usando um indicador, que é essa nuvem verde. Somente com um indicador, 2.138%. Isso é uma valorização muito expressiva do seu patrimônio. E eu lamento te informar, mas na B3 você não vai conseguir isso. E aí se você está achando pouco, que tal em 294 dias, 3.658% de valorização. Isso é uma valorização que talvez o pessoal da Bolsa não vai conseguir na vida inteira deles investindo lá. Uma pessoa conseguiu isso em menos de um ano no mercado cripto investindo na criptomoeda BNB. E aí quando eu falo que o mercado cripto é a Lamborghini dos investimentos, que ele te leva muito mais rápido e com muito mais conforto para a direção que você quer ir, que é o quê? Sua liberdade financeira, ter renda passiva, conseguir um patrimônio, muito elevado. É exatamente por isso. Quase 6.000% de valorizações em um pouco mais do que 400 dias. Aonde você vai conseguir isso investindo em qualquer outro mercado que não seja o mercado de criptomoedas? Eu não conheço. Antes de investir o seu dinheiro em ações, em criptomoedas ou qualquer outra coisa, invista primeiro em você, no seu conhecimento, para você não fazer cagada com o seu dinheiro. E eu vou fazer um convite aqui para você. Eu quero que você aprenda a investir comigo. E não somente comigo, mas com mais duas feras do mercado financeiro. A Denilson Alves, do canal Vamos Falar Sobre Grana. E Alex Godoy, do canal O Casal da Bolsa. Nós unimos forças e criamos a plataforma Investidor Completo, que é o melhor lugar para você aprender a investir. Você vai ter acesso a várias trilhas de conhecimento, com várias aulas. E a aula completa do indicador que eu acabei de te mostrar, que você com uma compra só, você teria multiplicado o seu patrimônio, dependendo do patrimônio que você investiu, talvez você teria feito fortuna ali, ter feito mais de um milhão de reais. Esse indicador já está lá na trilha de conhecimento de cripto. Só essa aula já vale ali, talvez, uma mentoria de 10 mil reais. Mas você vai gastar sabe quanto lá para aprender a investir no Investidor Completo? Somente 1 real e 36 centavos por dia. Somente isso você vai gastar para aprender a investir lá com a gente. Então aproveita. O preço está promocional nesse momento. Não sei até quando a gente vai conseguir deixar esse preço. Então aproveita que você vai economizar e vai aprender a investir de verdade e sem mimimi. E você quer aprender de graça uma estratégia lucrativa e fácil no mercado de criptomoedas? É só clicar em algum lugar da tela. Está aparecendo um vídeo muito legal para você aprender a lucrar gratuitamente aqui no YouTube.